Eu vou mostrar pra vocês agora um negócio incrível, como que nós mágicos solucionamos o cubo mágico. Mas para ele ser solucionado a gente precisa misturar. Eu acho que ele já tá bem misturado, mas por desencargo vou mexer aqui, aqui, acho que agora tá bom. Prestem bastante atenção e tente não piscar porque talvez você perca, é muito rápido. Porque apenas jogando o cubo mágico pro alto ele já é solucionado. Isso é muito legal, vai falar que não. Então hoje eu vou ensiná-los como criar essa ilusão de apenas jogando o cubo mágico pro alto ele é solucionado. Por sinal, se vocês quiserem que eu ensine mais mágicas utilizando esse objeto aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho do lado. Porque se vocês não ativarem o sininho, vocês não vão saber quando eu postar esse vídeo ensinando. Então se inscreva e ativa o sininho do lado para que eu traga mais mágicas utilizando o cubo mágico. E agora sim, sem mais enrolação, eu acho que o editor não colocou a intro do vídeo, então vamos pra intro e logo em seguida vamos pro tutorial da mágica de hoje. Rubiculous, criado pelo Jack. Essa mágica aqui eu achei genial e é uma variação de um efeito do Steven Brandich. Eu acho que é assim que pronuncio o nome dele. Que é uma outra versão de um efeito muito semelhante, que você cria a ilusão também que apenas jogando o cubo mágico pro alto ele é solucionado. Só que essa versão é um pouco mais complexa, mas nada muito difícil de ser executado. A princípio você apenas mistura o cubo mágico de uma maneira com que você consiga reverter, voltando ele pra posição inicial. Eu vou mostrar como fazer assim nessa visão, vocês me olhando de frente e depois eu mostro em primeira pessoa na visão do mágico, pra vocês conseguirem acompanhar cada movimentação. Não são muitos movimentos, mas parece que são porque durante o efeito eu vou fazendo algumas embaralhadas falsas pra confundir e dar a ilusão que eu tô realmente misturando o cubo mágico. Que é basicamente isso daqui ó. Esse daqui é o preparo. Pronto, ele já tá preparado pra realizar a mágica. Mas eu não paro só aqui, eu continuo. Eu faço isso daqui pra criar a ilusão, depois eu faço isso daqui, isso daqui, pra dar a certeza que o cubo tá misturado. Mas na verdade são movimentos falsos. E depois pra reverter é só fazer isso daqui ó. Pronto. E ele já é solucionado novamente. Então eu vou mostrar pra vocês como que prepara o cubo mágico, como fazer essas embaralhadas falsas. E depois eu mostro nesse mesmo ângulo de visão a movimentação, qual é o seu posicionamento diante ao espectador. Então vamos lá, eu não vou ficar falando a movimentação das peças, ficar falando os códigos pra não acabar confundindo. Não confundindo vocês, mas me auto confundindo porque eu posso falar algumas movimentações erradas. Então pra ficar um pouco mais fácil eu vou apenas fazer a movimentação aqui no meu ângulo de visão, né. Vocês estão vendo o meu ângulo e aí vocês acompanham com o cubo mágico de vocês. É bem simples, não é nada muito complicado, vocês só vão precisar memorizar algumas sequências. Que é basicamente esse daqui ó. Eu gosto de deixar o lado amarelo virado pra mim. Então coloquem o lado amarelo virado pra vocês também, pra que vocês consigam acompanhar certinho. Com o lado amarelo virado pra você, a parte laranja virada pro lado esquerdo, a parte verde na parte de cima, vermelho na lateral direita e o azul na parte inferior do cubo, certo? Vocês vão segurar o cubo dessa maneira e prestem atenção da maneira como eu estou segurando o cubo. Prestem atenção que o meu polegar está aqui no centro do lado amarelo, certo? E o meu dedo médio está do outro lado na parte branca. Com o dedo indicador da sua mão direita, com o dedo que você está segurando o cubo, se você não estiver segurando com a mão direita, segure com a mão direita, você vai rotacionar a peça de cima, depois com a mão oposta você vai rotacionar a peça da esquerda. Depois você vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de fazer com a peça de cima, você vai fazer com essas duas peças aqui ao mesmo tempo, mais ou menos isso daqui. E a mesma coisa com esse lado aqui, vai fazer isso daqui. Depois de feito isso, quando você rotacionar o cubo, vocês vão ver que aqui, desse outro lado, vai ter um quadrado verde formado e uma espécie de L invertida aqui. E prestem bastante atenção nisso daqui, ó, quadrado verde e um L invertido, porque é de acordo com isso daqui que você vai saber se a mágica está dando certo ou não. Então vamos lá, chegando aqui, você vai fazer essa movimentação aqui, ó, com o lado esquerdo você vai rotacionar duas vezes, ó, um, dois. E depois com o seu dedo indicador da mão esquerda, você vai rotacionar duas vezes a peça de cima, um, dois. E pronto, esse daqui é o preparo para você fazer a mágica. Agora é só você desinverter tudo que você acabou de fazer, que a mágica já será finalizada. Esse daqui é o preparo no cubo para realizar o efeito. Mas antes de desfazer todo esse preparo para realizar o efeito, eu faço algumas embaralhadas falsas. Para que a mágica não acabe tão rápido e para que a sensação de que tem um cubo realmente misturado fique um pouco maior. E a embaralhada falsa que eu faço é basicamente isso daqui, ó, prestem atenção nas cores. Uma linha amarela, uma linha verde e um pontinho amarelo aqui em cima. Linha amarela, linha verde e um pontinho amarelo. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu vou fazer embaralhada falsa agora. Para vocês saberem que o cubo voltou para a posição original, é legal que vocês memorizem essas cores. Aqui, ó, eu faço isso daqui, ó, durante o efeito. E, novamente, voltei para a posição original, ó. Amarelo, verde e o pontinho amarelo ali em cima. Então, chegando aqui, se vocês quiserem, vocês também podem fazer essa embaralhada falsa. Como que eu faço ela? Você vai colocar o seu polegar aqui na parte superior do cubo, do lado esquerdo. Então, aqui nessa peça do centro aqui, ó, nesse quadradinho amarelo. E o seu dedo médio vai ficar aqui na parte inferior. Então, você vai segurar essa peça mais ou menos assim. E você vai rotacionar essa peça até o seu dedo anelar chegar nessa peça aqui. Então, você vai fazer isso daqui, ó. Aqui, ó. O dedo anelar chegou exatamente aqui. Por quê? Porque com o dedo anelar, você vai puxar essa peça do centro aqui, fazendo com que ela gire 360. Então, você apenas rotacionou essa peça aqui do centro 360, fazendo com que ela apenas girasse e voltasse para onde ela estava, ó. Verde e amarelo. E agora, você vai girar essa peça até ela voltar para a posição original. E assim, voltamos para a posição inicial, ó. Amarelo, verde e amarelo. Então, vamos lá mais uma vez para que não haja dúvida. Polegar aqui na parte superior do cubo, dedo médio aqui na parte inferior. E você vai rotacionar essa peça aqui até esse dedo aqui chegar nessa peça aqui. E você vai rodar nesse sentido aqui, ó. Pronto, ó. O dedo chegou aqui nessa peça. E com esse mesmo dedo, você vai rotacionar essa peça do centro, fazendo com que ela gire 360, ó. Pronto. Rodou. Aqui, ó. A peça voltou para onde ela estava antes. E agora, você vai rotacionar essa peça aqui para a posição original, aqui, ó. Amarelo, verde e amarelo. E pronto. Depois de feita a embaralhada falsa, você vai desfazer o preparo que você fez no cubo e finalizar a mágica. Então, você vai estar segurando o cubo assim, ó. Com a parte amarela e verde na parte de cima do cubo. O meu polegar, aqui, nessa peça branca, você vai rodar o cubo dessa maneira aqui, certo? E agora, prestem atenção nas cores, ó. Branco, vermelho, vermelho. Branco, vermelho, vermelho. Por quê? Porque esse layout aqui, essa sequência de cores, você vai deixar agora na parte de cima do cubo. Dessa maneira aqui. E agora, com a sua mão direita, você vai colocar o seu polegar aqui na parte de baixo dessa peça, que é na peça da direita, e vai rotacionar até o seu dedão chegar aqui em cima, onde está essa linha branca aqui, ó. Pronto. Meu dedão chegou até aqui em cima. E agora, com o dedo indicador da mesma mão, você vai rotacionar essa peça aqui de trás duas vezes. Um, dois. Fazendo isso daqui, prestem atenção nisso daqui, ó. Lembram dessa sequência aqui, ó. Quadrado verde e o L invertido. Então, você está desfazendo o que você acabou de fazer. Você está desfazendo o preparo no cubo. E chegando aqui, você basicamente já finalizou a mágica. Você vai rotacionar com a mão direita essas duas peças aqui, fazendo isso daqui, ó. Pronto. E agora, você vai desfazer e finalizar a mágica. Esse daqui é o movimento final, que depois eu vou mostrar pra vocês a angulação. Como você tem que fazer essa movimentação diante ao seu espectador. Você vai virar a sua mão. Eu vou mostrar pra vocês como virar essa mão depois, na outra angulação. Mas, enquanto você vira a mão, você vai movimentar essa peça com o dedo indicador da mesma mão. Então, você vai rotacionar essa peça aqui. E depois, com o dedinho da mesma mão, você vai rotacionar essa peça aqui. E pronto. O cubo volta a ser solucionado. Então, vamos mais uma vez pra como preparar o cubo e como desfazer o preparo. Aqui, ó. Bem simples. Eu vou utilizar a mesma cor, ó. Amarelo virado pra você e o laranja no lado esquerdo. E o verde na parte de cima. Aqui, ó. Indicador. Depois, você vai rotacionar o lado esquerdo. Depois, os dois de cima. Depois, os dois da lateral esquerda. Depois, você vai rotacionar o cubo até encontrar aquele quadrado verde e o L invertido. Chegando aqui, você vai rotacionar essa peça da esquerda duas vezes. Um, dois. Depois, com a mesma mão, você vai rotacionar a peça de cima duas vezes. Um, dois. Chegando aqui, você faz a embaralhada falsa se você quiser. Porque, ó. Amarelo, verde e o amarelo. É só fazer aquela embaralhada falsa lá que eu já mostrei pra vocês. Aqui, ó. Pronto. Voltei pra posição original. Depois, você vai rotacionar o cubo assim. E vai deixar essa sequência aqui, ó. Branco, vermelho, vermelho na parte de cima do cubo. Segurando o cubo dessa maneira. E agora, você vai colocar o seu dedão aqui, na parte de baixo da peça da direita. E vai rotacionar até o seu dedão chegar até aqui em cima. Ou melhor, rotacionar essa peça da direita duas vezes, ó. Um, dois. Eu falo daquela maneira lá pra ficar um pouco mais fácil, ó. Porque se você colocar o dedão aqui embaixo e rotacionar até chegar até aqui em cima, a peça terá rodado duas vezes. E depois, com a mesma mão, você vai rotacionar essa peça de trás duas vezes. Um, dois. E pronto. Novamente, formamos aquela sequência lá, ó. Quadrado verde e o L invertido. Chegando aqui, você vai rotacionar essas duas peças aqui com a mão direita. Aqui. E aqui, você finaliza a mágica. Você vai rotacionar essa peça da direita assim. Com a mesma mão, com o dedo indicador, você vai rotacionar essa peça de cima. E depois, com o dedinho da mesma mão, você vai rotacionar a peça de baixo. Então, é assim que realiza a mágica. Talvez, visto pela primeira vez, seja um pouco complicado. Mas depois, com um pouco de treino, vocês acabam memorizando cada movimentação. E vocês acabam fazendo isso daqui sem ver, praticamente. Aqui, ó. Acabei de fazer a embaralhada falsa. Você vai rotacionar essa peça e pronto. A mágica já está finalizada. Você vai fazer isso daqui, isso e isso. Bem tranquilo. Agora, vamos para a posição que você tem que estar diante ao seu espectador. Durante a embaralhada e aos movimentos falsos, não importa a posição do seu espectador. Ele pode estar atrás de você, do seu lado, do outro, de frente, tanto faz. A única coisa que importa é no momento em que você faz isso daqui. Para jogar o cubo mágico para o alto. Porque se você não se preocupar com o ângulo, ele vai ver todo o movimento que você está fazendo. Que é basicamente esse daqui, ó. Você vai fazer o preparo, né? Que eu já conselhei para vocês. Basicamente isso, ó. Isso daqui, embaralhada falsa. Depois você vem para a reta final aqui, ó. Já estou desfazendo e pronto. Chegando aqui, você já vai fazer um movimento para jogar o cubo mágico para o alto. Você vai segurar o cubo mágico dessa maneira aqui, pelas laterais. A mão direita do lado direito do cubo. A mão esquerda do lado esquerdo. E você vai virar essa peça aqui, ó. A peça da direita fazendo isso daqui. Mas você vai fazer isso daqui ao mesmo tempo que você vira o seu corpo de lado. Porque se você fizer isso daqui de frente, o seu espectador já viu que você está fazendo uma movimentação, ó. E o cubo já está sendo solucionado. E você não quer mostrar isso para ele. Então, para ocultar essa movimentação, você vai fazer isso daqui, ó. Pronto. Porque ele pode até ter visto que você mexeu a mão. Mas ele não sabe se você movimentou a peça. Porque você poderia ter apenas movimentado a mão para segurar o cubo de uma maneira diferente. Então, fica um pouco mais sutil essa movimentação. Se você fizer de frente, vai ficar bem claro que você movimentou. E o espectador consegue ver que o cubo já está sendo solucionado. Agora, fazendo isso daqui, passa um pouco mais despercebido. E o espectador não tem visão de nenhuma das cores. E ele não consegue ver que o cubo já está sendo solucionado. E nessa mesma posição, você vai movimentar essa peça de cima aqui com o dedo indicador. Pelo fato de estar nessa posição, você não consegue ver que eu movimentei, ó. Acabei de rodar. Você viu meu dedo subindo, mas você não conseguiu ver a peça rodando. E no momento em que você for jogar o cubo para o alto, você roda essa peça de baixo com o seu dedo indicador. Você não pode rodar ele agora, porque o seu espectador vai ver. Então, você tem que rodar ao mesmo tempo que você faz esse movimento aqui, ó. Porque aí, passa despercebido e o seu espectador não consegue acompanhar. Então, em performance, é basicamente isso daqui, ó. Você vai movimentar o cubo. Vai dar a ilusão que você está misturando ele. Vai fazer aquelas embaralhadas falsas. Joga ele para o alto para dar uma sensação que você não tem noção nenhuma das peças. E que tanto faz a posição que você está misturando. Depois, você faz isso daqui. E na hora de movimentar a peça para solucionar ele, você vira o corpo de lado e faz isso daqui. E pronto. O cubo mágico já é solucionado. Então, é assim que você realiza essa mágica. E por sinal, se vocês quiserem aprender outras duas mágicas utilizando o cubo mágico, clique aqui no card do vídeo. Eu não sei se é desse lado ou se é desse lado. Porque eu já postei outros vídeos com o cubo mágico aqui no canal. Por sinal, eu ensinei como solucionar o cubo mágico em apenas dois segundos, que é bem legal. Então, clica no card para você assistir outros vídeos e aprender outras mágicas com o cubo mágico. E por sinal, se vocês tiverem em TikTok, me sigam. É escolha uma carta oficial. Eu posto vídeos lá todos os dias e está bem legal o feedback. Eu faço várias mágicas rápidas porque lá não tem como postar vídeos longos. Então, me sigam lá e comente porque eu ficarei bem feliz se eu tiver a presença de todos vocês lá. Também me sigam no Instagram, que é arroba escolha uma carta. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. E aproveitem os últimos dias de promoção do meu curso. Até o momento, tem 39 vagas para aproveitar essa promoção. Então, não perca essa chance. Faça parte do curso agora, que estará aqui embaixo na descrição. O link do TikTok e o link do Instagram também estará aqui embaixo na descrição. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima. E até a próxima.